Você já percebeu se mudando a marca um mesmo alimento ou bebida muda o sabor? Já pensou por que que isso acontece? Alunos de comunicação e marketing da FTECH Caxias realizaram essa experiência e tiraram algumas conclusões. Bom, essa disciplina é de comunicação e marketing e a gente vem trabalhando aqui uma análise sobre as estratégias de marketing que vêm sendo adotadas pelas empresas. Então, cada grupo de alunos procurou buscar duas marcas de produtos concorrentes e fazer uma análise de todo o trabalho de comunicação que essas marcas têm realizado junto ao seu consumidor. Fora isso, o desafio deles era também criar alguma estratégia de envolvimento com o grupo. Então, cada um deles pensou numa estratégia que também pudesse aproximá-los do próprio produto. E a partir disso, a gente pôde perceber que tivemos grandes trabalhos por aí. Eu acho que os nossos alunos têm uma característica muito importante, que é a questão da criatividade. Eles vão buscar ações e conceitos, vão tentar aliar uma coisa com outra e trazer grandes surpresas para a gente. Foi um trabalho bem motivador. Tem exemplos curiosos e interessantes. Cita alguns deles para nós. Hoje a gente teve a apresentação do pessoal que estava trabalhando com pipoca e trouxe duas pipocas diferentes para que os alunos tentassem identificar o sabor de uma e de outra, tentando também aliar essa questão do sensorial, que as marcas também têm trabalhado. Às vezes o produto é o mesmo, o que muda é somente a embalagem. Então, são estratégias que eles também têm que ficar de olho e tentar perceber. O pessoal também trouxe algumas marcas de sorvete. Então, as meninas vieram a caráter de avental, reproduzindo as suas marcas, enfim. E também tentando envolver o grupo ao máximo. Teve um pessoal aqui que trouxe, trabalhou com a questão dos bolos, né? Pode, preparo para bolo. E foi bem interessante, porque eles também tentaram fazer com que os colegas tentassem adivinhar, né? E enganaram a todos, porque todo mundo imaginou que a marca era uma, né? E, na verdade, o bolo que eles consideraram o melhor era de uma segunda marca. Teve algumas dificuldades por serem dois produtos semelhantes. Um bolo era cremoso e o outro não. Então, o cremoso teve algumas dificuldades no processo de fabricação caseiro, no caso. Ele fica mais molhado, é mais difícil desenformar. Então, são coisas que não contam na embalagem. Tu vai ter dificuldade para desenformar. Então, são coisas bem de fazer mesmo. Nós trabalhamos também em gênero alimentício. E pegamos duas empresas do grupo Bung, maionese foi o nosso produto. E realizamos depois, ao final, a degustação para a turma. Para a gente até conseguir capturar um pouco as impressões e todos os gostos que eles sentiram, né? E quais foram essas reações, eles adivinharam? Olha, foram bem boas. Mas é como a gente alertou no princípio do trabalho. Nós buscamos trabalhar com marcas não tão conhecidas. Não utilizamos, por exemplo, Hellmann's, que já é uma marca líder de mercado. E esse foi o nosso objetivo. Tentar resgatar um pouco mais do que é produzido aqui na nossa região. Para ter de verdade esse comparativo. Para não ficar apenas com aquela marca que é mais nacional e mais conhecida. E assim, de certa forma, a gente consegue divulgar um pouco mais do que a gente tem no estado, né? É bastante interessante. O marketing sensorial, ele é estabelecido de várias maneiras. Então, é bastante interessante. Desde a textura da embalagem, é trabalhado todo o processo de fabricação, toda a história da marca. É bastante interessante. Para quem trabalha marketing, no caso, é bastante inovador. Tchau, tchau.